Tô quase morrendo de saudade sua E todas as noites eu saio pela rua A te procurar, a te procurar Pego meu violão, canto para a lua Só pensei em você, é verdade, nua e crua Pode acreditar, pode acreditar Preciso de você e quero te encontrar Já não sei viver longe de você Perco sono e juízo, chego até chorar Vou enlouquecer de tanto te querer E o meu coração só sabe te amar Já não sei viver longe de você Perco sono e juízo, chego até chorar Vou enlouquecer de tanto te querer E o meu coração só sabe te amar Pego meu violão, canto para a lua Só penso em você, é verdade, nua e crua Só pode acreditar, pode acreditar Preciso de você e quero te encontrar Já não sei viver longe de você Perco sono e juízo, chego até chorar Vou enlouquecer de tanto te querer E o meu coração só sabe te amar Já não sei viver longe de você Perco sono e juízo, chego até chorar Vou enlouquecer de tanto te querer E o meu coração só sabe te amar Já não sei viver longe de você Perco sono e juízo, chego até chorar Vou enlouquecer de tanto te querer E o meu coração só sabe te amar Já não sei viver longe de você Perco sono e juízo, chego até chorar Vou enlouquecer de tanto te querer E o meu coração só sabe te amar Tô quase morrendo de saudade sua